Gente, eu votaria muito o Rodrigo, eu gosto muito dele, me zoa todo dia, só que ele não quer estar aqui. Eu usaria muito o critério dele não querer estar aqui dele mesmo, estar falando de se o paredão sair está de boa, queria muito sair. Ele falou isso? Ele falou. Eu não vi? Se ele for, ele está muito de boa, se ele sair para uma pessoa que é forte, show, que ele falou que ele quer sair para uma pessoa que é forte aqui dentro.